Olá queridos e queridas, desta vez comprinha online de produtos da L'Occitane Que chique, hein? Se você quer conferir não só o que eu comprei, mas o que eu achei deles Não saia daí que eu vou te mostrar agora Então eu vou começar com vocês com o produtinho que eu odiei Oi? Como assim? Sim, eu aproveitei que eu queria comprar um outro produto e comprei mais produtos da L'Occitane Que estavam em promoção aonde? Aonde? No Privalha O Privalha é um site que é um tipo de outlet que várias marcas, não só de skin care Mas também de calçados, de roupas, de produtos alimentícios inclusive Estão lá colocando os seus produtos em promoção Eu tenho me jogado nas promoções Se você ainda não conhece o Privalha aqui embaixo, eu vou deixar o link para você se cadastrar É gratuito E você ainda vai ganhar um cupom de desconto na sua primeira compra Este produtinho eu comprei porque eu gosto de hidratante labial Eu acho importante manter todo o nosso corpo hidratado e com os lábios não seria diferente Eu achei muito interessante esse bálsamo labial Eu fiquei assim curiosa para testar Aqui diz que é Bacuri Bacuri é uma nutrição reparadora Aqui é da linha Bacuri, se eu não me engano Porque tem outros produtos com este nome, então deve ser uma linha dentro da L'Occitane Eu acredito que sejam produtos nacionais Aqui está L'Occitane O Brasil 10ml 7,9 gramas E eu fiquei muito curiosa para testar, para usar Aqui diz Escala definida com base na concentração de manteiga presente na linha Modo de usar, aplicar nos lábios quando desejar Usa adulto e externo Mantenha fora do alcance das crianças e não ingerir Gente, sabe por que é para não ingerir? Porque o gosto é ruim demais Agora, por que um produto que é para os lábios tem um gosto tão ruim, gente? Eu juro Fiquei animada Vou passar Passar só um pouquinho Olha, ele não tem cor Para gastar, passar um pouquinho, tá bom, gente? Porque Ai Estou quase lacrimejando aqui Gente, eu gostei da textura Eu gostei da emoliência dele Eu gostei de muita coisa Só que é inevitável Em algum momento Você vai sentir o gosto dele E ele É muito 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 ruim É sério Ó Ai Só em sentir o cheiro Eu já sinto que o gosto é ruim Muito ruim Muito ruim Então É um produto que, ó A hidratação O bálsamo nos lábios Perfeito Mas o sabor Só Jesus na causa Gente Então é um produtinho que eu não comprarei novamente E que eu não recomendo Eu sei que a L'Occitane tem produtos maravilhosos Incríveis Mas este aqui Pé Reprovado Outro produto da L'Occitane Que eu comprei Foi este desodorante Eu comprei Porque eu fiquei super curiosa Com esta Fragrância Araucária Araucária poente E Eu fiquei pensando Gente Será que é bom? Será que não é bom? Apesar de Esse tipo de desodorante Aerosol Não ser o meu preferido Eu gosto Aquele de spray Normal mesmo Aquele caseirão Aquele da época da vovó Mas Eu resolvi comprar Para testar O cheiro Não é ruim É um cheiro Mais ou menos Dá para levar Ele dura muito Aqui diz Proteção 24 horas Ele dura Muito Dura o dia todo Realmente Eu moro no Rio de Janeiro Aqui faz 30, 40 graus Na sombra Faço fácil E realmente Teve durabilidade Aqui diz Que ele é Sem sais de alumínio O que também É um ponto positivo É Inspirado na intensidade Da Araucária Ao entardecer Este desodorante Proporciona 24 horas de proteção Ok Rápida absorção Também ok Não mancha as roupas Não mancha Toque seco Super seco Sensação refrescante Sensação refrescante É na hora que passa Só que eu não Compraria novamente Porque eu achei Que a fragrância É muito cheiro De mato De árvore De floresta E para o meu Gosto pessoal Não comprarei novamente E o melhor Produtinho Desta comprinha Na verdade foi o produto Que me fez Querer fazer a compra Eu estava olhando Lá no Privalha Sem compromisso E vi este produto E fiquei muito curiosa Gente Porque primeiro Eu pensei que era o hidratante Em gel Porque hidratante Em gel Tá na moda Tá na moda Né gente Só que lendo Eu vi que ele não é um hidratante Ele é uma essência de hidratação Essência de hidratação Tem 40ml E aqui diz Que este produto Prepara a pele do rosto Para os demais passos Do cuidado diário Com uma camada Preliminar de hidratação E ele gente Posso falar Um mês de mais É um produtinho Que custou um pouco Mais de 30 reais Então o preço dele Normal deve ser Por volta de 50 A 60 reais E eu gostei muito Porque apesar Desse produtinho Ser uma essência De hidratação Ó Uma gotinha só Uma gotinha Ele Hidrata muito E ele Espalha muito Ele é muito Emoliente Olha Com uma gotinha Eu passei na minha mão Toda E ele Seca Não seca muito rápido Porque ele é como se fosse Uma essência de gel Uma essência aquosa Mas ele Demora um pouquinho Mas ele seca Ele deixa um toque Mais seco Do que o hidratante em gel E ele É maravilhoso O cheiro A fragrância É um cheirinho Mais leve Suave Que não interfere Não Irrita Não Ai gente Maravilhoso E eu tenho E eu tenho E eu tenho usado Ele após O serum Eu lavo o rosto Passa água micelar Passo o serum E passo ele Antes do hidratante Facial E eu acho ele Maravilhoso As vezes Durante o dia Quando eu tenho que Lavar novamente o rosto Porque eu acho que está Muito lioso Minha pele é mista Eu só lavo Passo ele O protetor solar E assim Felicíssima Uma das melhores Aquisições Que eu fiz Aí Neste Nesses últimos meses Eu não tinha ouvido Falar deste produto Do Essência de hidratação E eu achei Maravilhoso Recomendo E se você tem Pele mista Ou oleosa Eu acho que você Vai gostar Muito Desse produtinho Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Comentem aqui Se vocês gostaram Se vocês Acham que Esse tipo de resenha É válida Beijos E até Próximo Vídeo 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 Vídeo